Nós somos Iris e Joy e a gente está viajando de bicicleta desde 2017. A gente já pedalou mais de 11.500 quilômetros por esse Brasil e apesar de a gente amar pedalar, amar viajar de bicicleta, eu me lesionei. Então a gente precisou optar por viajar de ônibus por um trecho apenas durante a minha recuperação. E aí, a partir dessa experiência, a gente decidiu fazer esse vídeo. E nele a gente vai trazer para você as nossas considerações sobre a diferença entre viajar de bicicleta e viajar de ônibus e por que a gente gosta bem mais de viajar de bicicleta. Já ficou aqui o spoiler, né? Você já está sabendo que a gente gosta mais de viajar de bicicleta. Assim, para você entender melhor, a gente pedalou da cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, até a cidade de Ubajara, que fica no Ceará, na Serra da Ibiapaba. E o trecho que a gente fez de ônibus foi de Ubajara até Belém do Pará, que dá aproximadamente 1.600 quilômetros. E no final dessa viagem que a gente fez de ônibus, a gente estava tão cansado, mas assim, não era um cansaço do tipo, ah, fiz exercício físico, vou dormir bem. Era um cansaço estressante, que o nosso corpo estava moído e a gente pensou, quero voltar a pedalar e viajar de bicicleta, por favor, socorro. Porque, assim, foi ruim. Foi meio zoado. É impressionante, né? Como a gente se sentiu mais cansado viajando de ônibus do que viajando de bicicleta. E a gente tem algumas teorias sobre isso. Assim, primeiro de tudo, quando a gente está viajando de bicicleta, a gente está com o nosso corpo em movimento, né? A gente está fazendo exercício físico, então o nosso corpo está ali, está ativo, está presente. Então, por mais que a gente fique cansado, e em alguns dias a gente fique muito cansado, é um cansaço diferente, é um cansaço, vamos dizer assim, mais gostoso. Até porque, né? Quando a gente pratica muito exercício físico, a gente libera uma série de hormônios no nosso corpo que trazem um bem-estar muito grande. Então, a gente dorme melhor, a gente digere melhor a comida que a gente ingeriu, a gente tem mais qualidade de vida quando a gente está praticando exercício. E quando a gente estava viajando de ônibus, não. A gente estava assim, ó, sentadinho na poltrona, paradinho. E ônibus, né, especificamente, é uma viagem que é bastante cansativa, justamente porque o nosso corpo fica muito prostrado, muito parado, numa mesma posição, e não tem muito espaço, a poltrona não reclina tanto assim. Então, você não tem aquela... não é uma viagem confortável, né? Sabe quando você fica assim, você dobra o pescoço para um lado, quando você dormiu, sua cabeça foi para frente, quando você vê sua cabeça para trás, o pescoço fica todo duro. E por conta da gente estar dependendo do ônibus, a gente depende dos horários que ele vai sair, que ele vai chegar na cidade e tal. Então, a gente ficou, tipo, dormindo em horários aleatórios do dia, e aí, às vezes, a gente estava acordado durante a noite, ou a gente dormia picado. E quando a gente chegava, né, nos lugares que a gente chegava na cidade, que talvez fosse um destino turístico, alguma coisa que a gente queria visitar, a gente estava super cansado e com sono. Porque quando a gente está viajando de bike, a gente vive o dia, aí acampa, né, monta nossa barraca, deita, dorme gostoso, descansa, e segue a viagem no outro dia. Então, é uma rotina, né, gostosinho, a gente vai seguindo o fluxo. E de ônibus é essa doideira. Parece que só porque você está sentado, você está descansando, mas a real é que não está. E pelo fato da gente não estar também sentindo o caminho, né, entendendo por onde a gente está passando, a gente não percebe se está subindo, se está descendo, a gente quase que não vê a paisagem, porque acaba que dorme, acorda, dorme, acorda. A sensação, quando você chega no lugar, pelo menos para nós, era um pouco de desnorteado, assim, sabe? A gente não sabia direito onde a gente estava, porque a gente saiu de um lugar e meio que brotou em outro, depois de ficar chacoalhando dentro de uma caixa de metal, dormindo com o pescoço por um lado aleatório, comendo qualquer coisa que a gente encontrava na rua, porque não tem como cozinhar, né? A gente gastou muito mais dinheiro, inclusive, e comeu muito lugares aleatórios que a gente não sabia da procedência, não sabia se ia ser bom, se não ia. Muitas vezes a gente pagou caro porque era a única opção. Então, assim, chegava no lugar, a gente nem sabia onde a gente estava, entendeu? Até a gente retomar ali, entender onde a gente estava, beleza, vamos lá. Nossa, era um desgaste mental, assim, estressante mesmo, achei. E sobre isso que eles falaram, né, do ritmo da viagem, isso foi uma coisa que a gente sentiu muito, assim, porque viajando de bicicleta, a gente tem total autonomia, né, sobre o percurso que a gente está fazendo. Claro, a gente vai muito mais devagar, né, tipo, literalmente mesmo, a gente se locomove aí a 15 km por hora, vai. Então, a gente vai absorvendo, né, o caminho. Tipo, a gente vai aclimatando aos poucos, né, a gente vai chegando até o destino. E isso é muito gostoso, e a gente tem a oportunidade de desfrutar o caminho, né, o caminho já se torna um atrativo da viagem, né, não é só o destino. E viajando de ônibus, não, você compra a passagem daqui pra lá, e o meio do caminho, no máximo, é uma olhadinha pela janela, entendeu? Se for durante o dia, porque se for à noite, você não vai ver simplesmente nada. A gente pegou muito ônibus à noite, né, que é esse ônibus de dormir, né, que a gente chama. E, então, a gente acaba absorvendo muito pouco do caminho e dá essa sensação bizarra, assim, de cair em outro mundo, assim, sabe? É realmente algo que não torna a viagem tão interessante, principalmente se comparado a viajar de bicicleta, né, que a gente vai conhecendo cada metro, assim, do caminho. A gente quer parar pra desfrutar uma paisagem, a gente para, faz um lanche na beira da estrada, cozinha na beira da estrada, entendeu? Então, a viagem de bicicleta, ela tem um ritmo muito mais gostoso. E o ônibus, assim, deixou a gente bastante atordoado. É tudo muito rápido, assim, muito rápido. Eu lembro que a gente chegou em vários lugares que eram muito legais. A gente, apesar de estar cansado, achou muito massa, mas no alvo já tinha um outro ônibus. A gente já entrou em outro ônibus, já saiu, já chegou em outro lugar muito legal. E aí, eu tenho a impressão de que faltou um tempo de digestão, assim, da experiência. Porque quando a gente está de bike, por exemplo, a gente está aqui nessa cidade, foi super legal, aí a gente vai se locomover até a próxima, até o próximo destino turístico. Tem todo esse caminho que a gente vai fazer. Então, a gente vai pedalando, a gente vai meditando, né? Vai entendendo o que a gente viveu, as memórias, as recordações que a gente tem. Vai processando. Processando tudo aquilo. Até quando a gente chegar em outro lugar, a gente já está, tipo, pronto para a próxima, entendeu? Tipo, vamos lá, estamos aí, vai ser legal. Agora, tipo, de ônibus, a gente mal despediu de alguém e já está encontrando outras pessoas. E aí, tipo, chegou uma hora, juro para vocês, chegou uma hora que eu deitei, assim, numa cama que a gente estava no rosto e eu não queria fazer nada. Eu não queria fazer nada, eu não queria falar com ninguém, eu não queria fazer nada. Eu precisava fazer nada, assim, porque meu corpo estava esgotado de tanto movimento, assim, de pega a bicicleta e bota a bicicleta no ônibus e leva a bicicleta para não ser aonde. E todo um movimento que não é, assim, um exercício como um esporte, né? Tipo, você vai pedalar, o seu corpo está todo em funcionamento. Não, é, tipo, levanta um negócio que é mó pesado, sabe? Assim, então, tinha esse esgotamento também de dormir muito mal e o esgotamento mental de tanta informação nova, de tanto lugar diferente e... E em sequência, né? É, tipo, é muita coisa. E eu acho que isso acabou dando até uma sensação de que passou mais rápido a viagem. Porque quando a gente está pedalando, parece que a gente vai indo no ritmo e vai vivendo e tal. E aí, acontece tantas coisas no dia, né? Porque de um lugar para o outro, a gente vive tanta coisa que... Entre um destino turístico, o caminho e o outro ponto turístico, tipo, isso aqui, a gente vive muita, 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 muita coisa. E aí, chega no final de uma semana, parece que a gente viveu um mês. E quando a gente está de ônibus, tipo, é um lugar, já está no outro lugar. E às vezes a gente ficou três dias aqui, quatro dias aqui, e isso aqui deu uma semana. mas parece que foi dois dias, porque a gente saiu de um lugar, não é, estava no outro, e daqui a pouco já está indo para o próximo. Dá vontade de falar, peraí, o motorista, peraí, para aí o ônibus rapidinho aqui, viu? Vamos olhar aqui a paisagem rapidinho, vamos desfrutar ali que está bonito. É tipo, nossa, que florzinha bonitinha. Foi, já. Aí, aquela casinha, assim. Você viu que... Não dá nem tempo, tipo, a gente gosta, né, de fotografar, de filmar. Não dá nem tempo, às vezes, tipo, às vezes, nossa... Já era. Não deu para filmar. E de bicicleta, né, já é totalmente diferente. A gente desfruta mais do caminho, assim, do que viajando de ônibus. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como a gente gosta de viajar e como a gente gosta de viver a vida, né? Porque a gente, como vive viajando, né, é o nosso estilo de vida. E também, também, um estilo de vida slow travel, né? Viagem lenta. Nosso estilo é viagem lenta. É o que a gente gosta, entendeu? Eu entendo que tem pessoas que gostam mais de viajar de ônibus, que curtam mais essa vibe de novidade, novidade, novidade. E não só novidades. Porque, assim, a gente também vive novidade o tempo inteiro no caminho. Só que são novidades mais cotidianas, assim, às vezes. Ah, é uma flor diferente, uma planta, é um cheiro, né? Uma luz. São um pouco mais sutis, assim. E quando você vai de um destino turístico para outro destino turístico... É muito diferente. É, uma novidade, assim, muito novidade, entendeu? E eu entendo que tem pessoas que gostam de viajar, assim, e que se deram bem nesse estilo de viagem, assim. Mas, definitivamente, não é para nós, né? É, imagina, tipo, quando a gente saiu de Ubajara e foi até Belém, teve um trecho, especificamente, que em 24 horas a gente cruzou três estados. E o que a gente conhece desses estados? Assim, vamos lá. A rodoviária. É. E a gente ainda se dispôs a conhecer, tipo, porque a gente chegou na rodoviária de manhã e o nosso próximo ônibus era à tarde. Então, a gente pegou as nossas bicicletas e saiu para conhecer a cidade, porque senão a gente não teria conhecido nada. É. E, assim, que legal que a gente estava com as nossas bicicletas, porque isso nos deu uma autonomia, né, para conhecer ali as cidades e tal, né? Porque senão teria sido uma experiência meio frustrante, assim, né? Eu, particularmente, sequer diria que eu conheci, por exemplo, o Parnaíba, que foi uma cidade que a gente fez uma baldeação, né? Na verdade, a gente conheceu o Parnaíba, a gente não conheceu o Piauí, né? É, exatamente. Mas, então, se a gente não tivesse as bicicletas, talvez a gente não tivesse nem conhecido o Parnaíba para além da rodoviária. E sabe outra perda que eu senti, assim, quando você está de ônibus, você vai de uma rodoviária para outra. Dificilmente você vai pedir para o motorista para você descer no meio de uma estrada aleatória, né? Então, a gente acaba que era visto pelas pessoas como viajantes e como turistas. A gente não era visto como cicloviajante ou como uma pessoa aventureira, né? Então, as pessoas não vinham conversar com a gente. A gente não teve contato com a população, com as pessoas do local. Sabe aquela experiência cultural de comer uma comida da beira da estrada mesmo, que às vezes é uma comida bem caseira? A gente não teve essa experiência, sabe? Porque essa experiência é muito única de quem está viajando de bicicleta ou com outros meios de locomoção, assim, mais ativos, né? Ou a pé, né? Ou autônomos também, né? E esse fator humano, assim, tipo, numa rodoviária é quase zero, né? Você vai chegar ali e vai ser aquela coisa bem fabril, assim, né? Aquele burgão que a pessoa faz há 200 anos e é a única coisa que tem para comer ali, sabe? E a galera quer tirar a grana de você, quer vender coisa para você, né? E, tipo, não vai perguntar de onde você está vindo. Imagina, a pessoa trabalha na rodoviária. Se ela for jogar esse papo para todo mundo, ela vai enlouquecer, né? Tipo, é um fluxo muito grande de pessoas. Então, realmente, não causa essa aproximação que causa viajar de bicicleta, passar por interiores e tal. Então, essa coisa, assim, do contato humano foi uma perda muito grande viajando de ônibus. E também porque no próprio ônibus, tipo, tá, beleza, a gente podia ter se disposto a puxar papo com galera e tal. Mas não foi o que aconteceu também, porque a gente estava muito cansado. Eu acho que está todo mundo no ônibus meio, tipo, não fala comigo, vamos dormir aí. É, tipo isso, entendeu? Então, foi uma experiência que não foi a mais interessante também no quesito humano, né? Da vivência. Porque, de verdade, você lembra qual é o sotaque do Piauí? Nossa, não lembro. Não tem como a gente lembrar, porque a gente viveu muito pouco, muito pouco tempo mesmo, passou muito rápido e não teve essa experiência de cidadezinha que não é turística, sabe? De bairro que nenhum viajante vai. Essa experiência, assim, é só quando você quer mesmo, por exemplo. Acho que quem viaja de carro ou de moto, né? Que é, como você falou, de uma forma mais autônoma, tem a oportunidade de escolher ir para um lugar que ninguém vai. Mas, assim, de ônibus, a gente estava totalmente dependente do ônibus. Da linha do ônibus, né? Se o ônibus vai de cidade X para cidade X, você vai de cidade X para cidade X. Você não vai descer no meio do caminho, entendeu? E outro fator também que pesou foi a grana. Tipo, a gente pagou todas as vezes que a gente se locomoveu. De bicicleta, a gente não paga. A gente paga a comida que a gente come, né? Que é o combustível para o nosso corpo continuar se movimentando. Mas é isso. E de ônibus, a gente pagou passagens bem caras. Cobraram muito caro para levar as nossas bicicletas. Tipo, teve um dos ônibus que o motorista quis cobrar mais do que a gente pagou na passagem para poder levar as nossas bicicletas. Você imagina o troço mais sem cabimento do mundo? E isso é muito complicado para quem viaja de ônibus com bicicleta porque não existe uma regulamentação, né? Tipo, é isso. Cada empresa faz o que quer e na prática mesmo cada motorista faz o que quer. Você vai pagar na hora que o cara pedir para você. Se o cara encarnar com você ele não vai levar a sua bicicleta. Nossa, é uma função bem complicada levar a bicicleta em ônibus e isso adicionou estresse na nossa viagem de ônibus, né? Claro que se fosse uma viagem sem bicicleta isso não aconteceria. Seria mais suave. Mas a gente viaja com as nossas bicicletas, né? Que bom que a gente tinha elas, né? Nossa, demais. Mas realmente a gente gastou bem mais viajando de ônibus fora a passagem com alimentação como a gente comentou, né? Que a gente precisou comer assim em horários aleatórios porque o ônibus fez uma parada e a gente estava com fome apesar de a gente levar lanche para comer dentro do ônibus e tudo mais chega uma hora que você precisa bater um prato de comida, né? Não tem como ficar só comendo lanchinho assim então a gente gastou muito mais nesse sentido e outra como a gente acaba indo de uma cidade para outra a gente precisou sim ou sim ter uma hospedagem ou um lugar para ficar Claro, viajando de bicicleta a gente também faz isso só que a gente tem um tempo maior para se organizar Ah, a gente vai chegar em tal cidade daqui cinco dias então dá para a gente mandar uma mensagem agora de ônibus era muito rápido tipo, a gente chegou numa cidade daqui dois dias a gente já estava lá na outra isso que a outra cidade era mil quilômetros da onde a gente estava entendeu? Então, a gente não gastou com hostel ou pousado ou coisas assim mas é muito provável que muitas pessoas que viajam de ônibus meio que se veem obrigada a estar numa hospedagem porque, por exemplo a gente viajando de bike como a gente sabe que vai chegar em determinada cidade a gente pode pensar e se organizar para falar não, vamos parar antes e vamos acampar num posto de gasolina só aí a gente economizou com hospedagem então acho que isso também é mais um gasto que entra dentro da viagem de ônibus especificamente E foi curioso porque antes de fazer toda essa tripa de busão a gente imaginava pode crer vamos ter um descanso agora vai ser mais descansada a viagem coisa nenhuma foi muito mais cansativo do que pedalar foi impressionante o quanto foi mais cansativo viajar de ônibus A gente não imaginou na verdade que seria esse choque seria tão desgastante que não é uma coisa que a gente pensa a gente acha que vai ser super confortável de bolso e não foi e a gente também imaginou que de alguma maneira seria legal a gente avançar no caminho vamos ver mais pontos turísticos com uma velocidade maior porque geralmente na viagem de bike a gente passa muitos dias entre um ponto e outro que não tem nenhum atrativo e eu achava que esses períodos poderiam ser mais bem utilizados numa viagem de ônibus por exemplo ah tá eu não pedalei esse trecho mas tudo bem não tem nada nesse trecho a gente foi direto pra outra cidade de ônibus e legal vamos aproveitar aproveitar lá é vamos aproveitar pra caramba só que eu acabei descobrindo que o período que a gente passa pedalando é um período de descanso curioso que doideira eu nunca imaginei que fosse pensar isso mas eu senti a falta dos dias de pedal pra eu poder descansar tipo assim eu acho que vale fazer ressalva que o ônibus foi interessante porque a gente tinha necessidade de avançar uma distância muito grande em um período curto de tempo e isso é um ponto muito positivo do ônibus por exemplo agora a gente vai sair do Brasil vai ter a fase internacional da viagem onde a gente vai ter um tempo específico de permanência no país no caso do nosso visto tá vencendo de a gente ter que chegar na fronteira o ônibus é uma ótima resolução do problema você vai entra no ônibus fronteira em horas você resolve essa situação foi isso que a gente entendeu que o ônibus ele é eficiente tipo se você precisa ir de um lugar pra outro rápido você vai chegar lá e talvez não vai ser mais confortável de tudo mas assim resolve você vai poder dormir dentro do ônibus você vai poder levar um lanche e tal e você vai chegar no lugar entendeu realmente esse é um pró massa é eu acho que por exemplo uma situação de alguém que não tem muito tempo pra viajar tipo estou de férias por um mês e quero fazer uma viagem de 15 dias aí é o caso que um transporte mais rápido é interessante porque você não vai levar 15 dias pra chegar no lugar porque já acabou suas férias então nesse ponto acabou sendo realmente uma opção bem interessante e é super possível de você se planejar com antecedência então tal dia eu vou estar em tal cidade já procurar um couchsurfing ou algum amigo ou algum amigo de amigo que possa receber então existe essa possibilidade também não estamos dizendo que o ônibus é um vilão só as diferenças é só as diferenças exatamente do estilo de viagem que a gente tem que é a viagem de bicicleta mas viajar de ônibus pode ser muito interessante em outras circunstâncias no nosso estilo de vida que é um slow travel uma viagem lenta onde a gente gosta de autonomia de desfrutar o caminho de conhecer as pessoas a gente ficou bem assim tipo ai não foi? uma coisa eu acho que foi muito interessante ter essa experiência com viagem de ônibus viagem em viagem mesmo não só vou daqui pra ali mas vou daqui pra ali e dali pra lá e de lá pra você entendeu uma viagem contínua porque trouxe justamente esse entendimento como que funciona pra nós o que a gente achou se a gente gostou se a gente não gostou e em que situações a gente pode usar porque acaba sendo uma alternativa interessante pra algumas situações como o Joey citou e é legal a gente ter essa carta na manga a gente sabe que dá pra fazer de ônibus e que vai ser interessante em algumas situações então foi legal acho que tem seus prós e seus contras mas ficar aqui entre nós acho que vale fazer uma cicloviagem pra pelo menos você ter aí o contrapeso se você só viaja de ônibus até hoje sei joguei a ideia aí pra você e aí eles me perguntam que não quer calar você faria um rolezão de ônibus? nossa não não? não eu tinha até na minha mente sim uma ideia uma vontade um desejo mas que eu tenho uma vontade de fazer um mochilão sozinha sabe? e eu pensava mochilão vou de ônibus vai não vai de bike olha olha eu acho que sabe qual que deve ser a melhor forma de viajar de ônibus? vou te dizer assim o que eu acho a melhor forma pra mim deve ser você ir pra um lugar e passar bastante tempo nesse lugar por exemplo ah eu vou fazer um voluntariado de 20 dias em tal lugar então eu pego um ônibus daqui e vou pra lá aí eu fico 20 dias lá aí pra mim parece que é uma boa ideia que dá tempo de descansar né de viver a experiência porque como a gente fez assim de corrido né tipo chega num destino vive uma experiência muito doida em 3 dias pega outro ônibus vai pra outro destino vive uma experiência muito doida em 2 dias pega um outro ônibus vai pra outro destino vive uma experiência muito doida em 2 dias e isso foi um ritmo muito acelerado né que a gente não conseguiu descansar e assim a gente teve que tirar a energia do p*** pra conseguir fazer o rolê né é então eu acho que se você vai fazer uma viagem assim né vou daqui pra tal lugar e vou ficar lá um tempinho aí é legal porque o caminho realmente talvez não seja a parte mais interessante né talvez o seu interesse esteja mesmo no lugar aí eu pensei que talvez meu mochilão fosse mais orientado nesse sentido talvez eu vá faça de ônibus mas fique mais tempo nos lugares porque de um dia pro outro assim nossa não vale a pena né sem condição não tem condição o corpo fica moído moído parece que foi atropelado sabe aquela sensação de fui atropelado que a gente brinca assim quando você dorme mal então é essa sensação não tem condição chega uma hora você vai estar saco cheio no rolê você não vai estar achando mais nada bonito mais nada legal tudo que você quer é dormir aí não faz sentido né viajar assim aí tem outros meios de transporte outras formas de viajar mas nesse vídeo a gente quis trazer esse paralelo essa diferença né entre viajar de ônibus e de bicicleta porque foi a nossa experiência e principalmente porque tiveram muitas diferenças e diferenças que talvez as pessoas não fossem pensar que existissem né então acho que legal né válido válido trazer e a gente tá curioso pra saber o que você achou dessas diferenças você imaginava que ia ser mais ou menos isso que a gente contou pra você o que você achava que ia ser dessa história hein diga aí nos comentários que a gente tá curioso pra saber a sua opinião e até a próxima e vamos lá que o nosso negócio é viajar sabe como de bicicleta pedalando vem muito mais por aí se inscreve aí se você não tá inscrito hein porque às vezes você tá aqui você já assistiu 20 vídeos aí do canal e não se inscreveu ainda ou não deixou aquele like que faz o YouTube entender que nosso trabalho é relevante que você gosta que você quer ver mais então então vai ter muita viagem de bicicleta aí nesse canal talvez algumas viagens de ônibus talvez pessoas variadas na viagem de ônibus talvez também pode acontecer pode ser que a gente se injurie na viagem de bicicleta também mas faz parte da vida no modo geral a gente gosta de viajar né então fique aí com nós com coragem na bagagem tchau